Ah não, mais uma arena. Tá, só um alien que pode lidar com uma arena. Ah, agora eu tenho o controle mess, né? Eu posso trocar direto pro outro alien. É isso que a gente libera naquela luta fantasmática. Foi no chute o último, velho. Eita, aqui tem uns canhão, velho. Que isso? Ah, os bichos insectóides, velho. Que destruir essa parada aqui, né? Boa. Ih, liberamos alguma coisa aqui, vamos ver. Pod granade. Eu vou liberar esse aqui. Isso aqui é interessante. Eu vou subir aqui? Ah, tem. Não, quase caí. Boa, peguei a carta. Hum, tem mais coisinha aqui pra baixo. Ué, tem duas aqui? Caramba. Ok. Ah não, agora o gato misturado com o besta, velho. As cobras misturaram com o insectóide, agora o gato misturado com o besta. É isso aí, velho. Eita, agora tem um mais difícil. Esse aí atira, provavelmente, né? Eu não consigo encostar nele, porque ele é muito alto. Ah, o balade de cão pega lá em cima, velho. O balade de cão te derruba. O que é? O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Apareceu um bagulho ali, mas eu não vi. Eu não vi qual cor que era. Ah, eu não consigo mais voltar. Bom jogo. Ah. Ok. Era isso. Nossa, ele sai destruindo o tetro, não tá nem aí. Boa. Vão embora. Tá aqui. Ah, aqui vai vir mais bichinho, obviamente. Era até uns diferenciados já. Foi. Prepara de vir bicho. Ah, meu Deus do céu. Vem cá, eu vou acabar contigo aqui mesmo. Pronto. 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 Meu Deus do céu. Como é que sobe lá, velho? Ah, só fazer parkour. Nossa senhora, falta choque em tudo, velho. Ok, quebramos o bagulho aí. E aí, eu vou tentar mais focar nos bichos. E atrás dele... Ai, eu fui direto. Ah, não, tem esse maluco tratamento dos insetos. Eu nem lembrava que esse maluco existia. É legal, muito bom que esse maluco aparece uma vez e nunca mais. Tem um sofá aqui. Vamos. Destruir o suai. Aqui trocou carga, ainda bem. Cadê? Ah, tem um aconé lá. Tem que vir aqui em cima da porrada neles. Onde eles vão sentar? Ah, mano, tem uns alien atacando. Eu acho que eles estão muito preocupados com isso agora, não. Ai! Eu esqueci de dizer que caía o chão aqui. Se quiser errar, vamos embora. Ai, tem mais chão caindo. Ah! Ufa! Opa, double damage. Vamos pegar. Não! Escorrega assim não, velho. Opa! Não dava pra pular. Tem que fazer coisa. E tem... Precisa de bastante. Não dava pra pular, velho. Tem muito parkour aqui. Ali tem uma carta, ó. Opa! Sai de mais a árvore aí, velho. Como foi? Ó, uma ataque a Fire Plume, velho. Mano, o Chama tem um mundo que sai de Pokémon inteiro aqui, velho. Ó lá, ele tem, ó lá. Ele tem, ó lá. Flamethrower. Opa, liberamos uma coisa aqui. Eu vou liberar... Do GZR8. Tá, solar flare não é. Ele tem Dragon Breath também. Lava plume. Tem tudo, velho. Eu nem lembro qual a palavra safada. Ai, meu Deus. Eu desfrumei sem querer. Morri. Nossa, tomei a vida inteira em dano em um golpe, quase. Meu Deus do céu, foi muito forte. Ai, tá pegando fogo. Preciso virar o Chama e tirar esse fogo daqui. Foi? Tá, vamos ver o que tem pra cá. Não, não cai. Tá, virou quatro braços. Trazer a pedra. E aí vai abrir a porta lá. Boa. E aqui que tá o Clancy. Nossa, ele é muito feio, velho. Tá, Clancy. Eu não tenho muita paciência pra você, não. Eu odeio você, na verdade. Eu não gosto de inseto, então, assim, eu não gosto de você. Então, eu não vou... Não vou ter Fireplay aqui, não, velho. Eu vou tacar pedra em você até morrer. Aqui, ó. Pedra, pedrinha. Até morrer. Ai, meu Deus. Ele é chato. Tá bem, bem. Não vai tomar inseto na cara também, não. Tá, vamos indo aí. Eu consigo pegar ele? Não. Droga. De perto a pedra passa por cima. Meu Deus, ele tá com armadura agora de bicho. Agora ele tá brabo, tá? Se ele ficou brabo, eu vou ficar brabo também. É, vai morrer, Clancy. Tá com um de vida, Clancy. Vem cá. Ah, o Ben não dá não se sente, velho. Nossa, atropelado. Pena que o Ben não dá não se sente. Eu queria matar ele no soco mesmo, mas não deu. New Orleans, né? A próxima fase. Isso aí, vambora. Eita, irmão. Ah, aqui que começam a aparecer os bichos de diamante aí, chato, velho. O que a gente faz pra lidar com eles, mano? Acho que eu vou usar a velha estratégia... Oh, não. Ou não. Vamos fugir dele. Meu Deus, ele é muito forte. Vamos usar a velha estratégia do bala de canhão. Ou não, velho. Mano, esse urso é muito forte. Oh, ele corre muito. Eu não lembrava que ele corria tanto. Tá aqui. Ah! Para, mano. Os urso são muito fortes. Esse jogo no hard é muito difícil. Opa, tem uma coisa do bala de canhão ali. Vamos subir. Opa, tem um bagulho aqui. Ah, isso aqui era double damage. Eu gastei à toa. Beleza. Aqui é sumô. Quando eu tenho essas... Opa, quando eu tenho essas trilhinhas aqui de coisa, é sumô. Aí, pegamos um. Ah, não. Lá vem. E tem os bichinhos voadores ali ainda diferenciados. Bom, eu tô com double damage ainda, então vambora. Ih, acabou a carga, velho. O bem vai dar suco mesmo. Puts, acabou. Tá, não vai dar não. Ele não vai dar não. Vai, vai. Morra. Ah, não, velho. Tem que vir outro, velho. Sempre tem que ter os bichão insuportável nas fases. Eu nem lembro como é que é essa fase. Chegou no momento do jogo que eu não lembro mais nada, eu acho. Eu tenho vagas memórias nesse cemitério aqui, mas depois disso eu realmente não lembro. Ai, ele... Eu não lembro. É legal que o jogo, ele usa o doutor animal do futuro, que... Tipo... Porque o doutor animal normal, ele não tem muito o que fazer fisicamente, né? Ele é só um cara magrelo. Mas eles usam o do futuro, que é um gorilão. Beleza. É, olha, ele só me prendeu aqui pra... Que isso? Ele destruiu o planeta aqui. Ai! Eu não acredito nisso. Eu achei que tinha chão ali. Mas beleza, o doutor animal destruiu o planeta Terra, velho. Vambora. O negócio é de derrota os bichos aqui e tem que voltar pra cá. Tinha que ter o diamante nesse jogo, velho. Fizeram o ursão de diamante e não fazem o diamante, velho. Mó vacilo isso aí. É legal que o fogo... O fogo tá invisível, porque tem fogo aqui. Eu tô todo mundo andando. O fogo tá literalmente invisível pro gato aqui. Cadê o fogo bugado, velho? Tem fogo... Ah, foi. Nossa, tinha uns fogos bugados, mano. Que isso? Tem como conseguir usar os aliens, não. Só tem esses cinco aqui. O que é bem ruim. Eu acho que o único jogo do Ben 10 que tem... Todos os aliens é o do reboot, porque tem os 10. Até porque daí pra frente, né? O Ben começa a ter um bilhão de aliens, velho. Aí foi complicado ter todos. Eu queria ver quantos ele tem no Omniverse, mas eu acho que no Omniverse ele tem cinco também só. É, dava pra ter uns dez. Mesmo que... Sei lá, fossem variados de gerações diferentes. Eu tô com um de vida, velho. Transforma. Vamos virar o planta, vai. Não! Nossa. Eu não conseguia, velho. Tem um delay pra conseguir ativar o Omnitrix. O bicho ficou me batendo, velho. Aí eles... Ai! Droga! Eu não devia ter feito isso, mas acho que o espalhão já alcança ainda assim. Ah, isso aqui quebra. Temos que ser rápidos. Calma aí. Pra onde tem que ir? Ela tá lá pra baixo. Tava me jogando já. Não tava vindo o chão, velho. Fiquei preocupado. Tem que estar apertados os dois ao mesmo tempo pra liberar a outra porta. Eu não tinha visto. Vambora. É, estamos num barco. Estamos indo embora do barco. É isso aí. Vambora. Ainda, tem um sumô ali em cima, hein? Eu vi. É pra pular aqui, né? Chegou na outra margem. A gente veio pra cá. Acho que é isso, né? Ah! Por que que tinha isso? Podia ter acabado naquela cadeira do barco, sabe? Tipo, é só dar um pulo. Botava a cadeira de sumô antes. Você tá ligado? Qual que é o sentido disso? De fazer eu dar um pulinho. Olha lá. Ô, pegamos as três caras, né? Tô ficando bom. Ah, não é ele do futuro, né? É ele meio do futuro. É inspirado no zaninho dele do futuro. Porque o dele do futuro é uma cabeça presa num gorila. Só uma coisa que podemos fazer aqui, né? Virar uma bola. Os gritinhos de dano dele. Pô, ele tá tangando bem aqui, velho. Tô ficando preocupado. Eu vou tentar com o meu outro parceiro aqui, velho. Eu vou usar a outra... Essa essência já dá mais tanto que o bala de canhão, velho. A pedra ainda... A pedra ainda dá bom, velho, contra esse bicho. Tá, eu tenho que pisar ali. Ah, tem que pisar na qual que ele vai tá. Ih, deu bom. Que otário. Destransforma, meu. Sai daí. Triângulo. Tá, não posso errar isso aqui. Tá. Foi o primeiro golpe nele. Tá, preciso de carga. Ai, ele me deu um suco. Ai. Nossa, eu achei que ia morrer em um hit. Toma pedrada, maluco. Vai tomar pedrada. Tá vacilando aí, vai tomar pedrada. Tô nem aí. Vai tomar pedrada. Vai continuar tomando pedra. Ih, errei a pedra. Vai tomar pedrada, parceiro. Vai ficar parado aí vacilando. Vai tomar pedrada. Vai tomar pedrada. Vai tomar pedrada. Mata não, mata não. Ai, era pegadinha, velho. Era pegadinha. Tá, você vai voltar pra cá agora. Eu vou pisar aqui. Ah, eu pisei muito cedo. Ele não vai sair de lá. Olha lá, ele tá me beitando. Caraca, ele me beitou, velho. Ele é muito inteligente. Ih, sobe lá. Claro, claro. Eu aperto o botão. Pode ficar tranquilo. Ele é bom, velho. Ele é inteligente demais pra mim, velho. Eu não consigo atancar. Ele é o doutor animal, velho. O cara é um gênio. Nossa, aí também ele foi um otário, né? Isso, vai assim. Fica caidinho aí, tomando pedrada. Que aí você me ajuda. Deixa eu pegar a vida aqui. Antes que ele me bata. É legal que ele caiu sozinho. Nem bate nele, ele só caiu. Acabou, né? Ah, ele vai subir de novo? Mano, tá até saindo fumaça do corpo dele já, mano. Se eu fosse ele, ele já tinha existido. Vai, vai. Volta, volta, volta. Ah, ele não voltou, velho. Putz. Boa, custa ele errou de dar tempo de chegar nele. É melhor do que um com quatro braços. Ah, destransforma aí, amigo. Vamos ver. Nossa Senhora. É isso aí, velho. Vai... Vai voar, parceiro. Corta, jogou o cara no mar, velho. Vai morrer, afogado. Vamos ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri